É, quem fala que é o João, mano, porque mais um vídeo pra vocês aqui no canal Gente, uma coisa assim, cara, que eu queria dizer pra vocês Porque ontem mesmo, um vídeo de ontem que eu fiz falando sobre o Rafael Viga, cara Quem assim, quem não viu, vai lá e vê Porque o vídeo, mano, tá muito top, tá muito maneiro E cara, assim, eu vi alguns inscritos falando, né, pra mim que o vídeo ficava sem áudio E eu pensando assim, que era brincadeira Mas eu fui ver depois, era verdade mesmo O vídeo, né, do meio pra frente ficou sem áudio, não sei porquê Mano, eu não sei porquê, mano Eu tô colocando aqui o meu telefone certinho pra gravar Ou então pode ser alguma coisa Porque, cara, esse telefone aqui que eu já tenho é desde 2015 Então, mano, já tá velhinho, já tá envelhecendo esse telefone E por isso, acho que foi isso Mas vamos ver aí se esse vídeo aqui hoje, né, fica a mesma coisa, mano Mano, eu não sei o que eu vou ter que fazer Vou ter que gravar com outro telefone Porque tá difícil Mas vamos começar aqui com as notícias Aniversário do Edmundo, 48 anos Ontem, mano, isso mesmo, gente O grande animal, o grande animal Edmundo fez ontem 48 anos Aí parabéns aí para o Edmundo, mano Toda sorte do mundo pra você, meu amigo Camujuca, Edmundo, naquele pique Né, e cara Tem gente falando que o cara poderia ser presidente Eu acho que não, mano, porque senão iria, né, acabar com a escolha dele Que ele fez no nosso Bascão E daqui pra uma outra notícia Ricardo Graça tem grandes chances de se articular contra o Bangu Tem mesmo, gente Mano, o Ricardo Graça, gente Ele incluiu na final contra o Flamengo Ele jogou mais ou menos Ele deu um zeu ali em minha mão Que me deixou furioso Né, naquela lambança que o Flamengo quase fez o gol Né, se pegava mais um pouco cruzado Entrava, né, o gol do Flamengo Então assim, ele, se ele se articular Ele vai ter que dar raça dele Ele não vai ter que jogar Ele não vai ter que jogar igual o Ricardo Graça jogou De, que jogou na, na pré-libertadores Que jogou na Libertadores Que jogou na Sul-Americana Que ele, Ricardo Graça, horrível, horroroso Um dos primeiros zagueiros do Brasil Ele, Erásio e Paulão, meu Deus Então assim, ele quer colocar, mano O foco dele na zaga Ele é zagueiro Ele vai ter que dar o seu máximo Se não dar o seu máximo Meu irmão, coloca o Luiz Buscavo Coloca o Henrique Dá uma chance pro Ulisses Pô, cara Ulisses, cara É muito bom, mano Dá uma chance pra ele, Vasco Pô, cara Sobe o moleque pro profissional, cara Moleque que zaga muito bem, cara Força física Moleque que joga muito bem Ulisses, cara Porque essa mulher tem na zaga do Bascão, cara Pessoal, Ulisses e Breno Pega essa dupla Pô, isso é maneiro Isso é top Pô, meu irmão Tá maluco? Ulisses é Ulisses, né, gente? Pô, tem que explicar o moleque da base Se Deus quiser, né Ele deve ficar subindo pro profissional Ano que vem, provavelmente Né, porque agora o Vasco já tá com muitos zagueiros É o Henrique, é o Luiz Gustavo É o Ricardo Graça É o Leandro Cascan É o Breno, tá voltando É o Erley Entre outros zagueiros É o Miranda Muitos zagueiros que o Vasco tem, então O Vasco é precisando ser um zagueiro Porque o Henrique Se não deve permanecer no nosso Vasco Indo aqui pra uma outra notícia Com o Lombogia Max Lopes evolui bem E começa a transição para o campo Cara, a verdade mesmo, mano O, né O Max Lopes, ele tá melhorando A cada dia Né Depois de ter a sua Lombogia Né E ele deve ir sim para o jogo Com aquele Albuangu No domingo, cara Mas quem considerou falando Que não quer ele E eu também, mano Concordando com os cidadãos do Vasco Eu acho que não é pra ele Entrar como titular O Thiago Riz, mano Já acabou com Já acabou, cara Com a vez dele Pro Max Lopes ser titular Cara, vai Tem que começar a marcar gols Porque se não marcar gols, meu irmão Aí já perdeu espaço Já perdeu Já perdeu uma parte do espaço Pode perder agora tudo Agora, Max Então, cara Se eu fosse você Dar seu máximo Se você entrar em campo Contra o Van Gogh E faz os seus gols, cara Porque se não, ó O bagulho vai ficar difícil Pra você, hein, meu amigo Agora, uma outra notícia aqui, cara Eu acho que isso daqui é mentira Né Só pra não falar a verdade Pra não me jerarquicar Né Falando, falando Falando que o cara pode vir pro Vasco ou não Que é do Rafael Veiga, cara O empresário dele falou Né Ele negou a proposta do Vasco Ele falou que tem contrato com o Palmeiras E falou que o Palmeiras não quer emprescar Mano, eu pergunto pra vocês Tá bom Ontem, eu vi no jogo Rafael Veiga entrou Né No segundo tempo E, cara Isso daí me preocupa Por quê, cara Isso daí aconteceu também com o Zé Rafael Né O Vasco estava negociando O cara foi lá O cara entrou no jogo E esfriou tudo E isso daí pode acontecer A mesma coisa com o Veiga Então, assim Eu acho que é muito difícil mesmo O Rafael Veiga Vim pro Vasco Porque ele deve sim Permanecer no Palmeiras, cara Ele é um jogador sensacional Glória do Palmeiras É um jogador, cara Que, pô Quero nem falar o que o cara faz Vocês já sabem, né O que o cara faz Quem não conhece o Rafael Veiga Só vocês colocam no clube O que o Veiga fez Ano passado Com a camisa do Atlético Paranaense O moleque foi campeão Acho que o Paranaense Foi campeão também da Sul-Americana Então, assim, cara Tem que respeitar, né O moleque joga muita bola E se viesse pro Vasco Iria jogar bastante O nosso time, cara O Vasco não tem Um jogador O Vasco não tem Um jogador calentoso Abeligoso Igual o Veiga O Vasco não tem O Lucas Santos, cara É abeligoso É galentoso É sim Tem mais potencial que o Veiga Claro que tem Tem futuro, claro Mas, cara Tá muito novo ainda Não pode sair lançando Um jogador Senão vai queimar ele Senão vai queimar O cara jogando o Vasco Então, por isso Que o Vasco não está lançando O Lucas Santos Mas ele deve ser relacionado Para o jogo contra o Bangu E tem possibilidade De ser titular, cara Provavelmente ele deve ser titular O Lucas Santos Porque, cara Ele pegou experiência Com a seleção brasileira Pegou experiência Pegou dicas Com Thiago Silva Casimiro Marquinhos Neymar E criou com os jogadores Que ele pegou dicas Então, assim, cara Se der para buscar, cara Que a base do Vasco é forte Mas, gente Temos que ter cuidado Porque, cara Qualquer notícia pode vir Pode vir notícia fake A qualquer momento Querendo um dia mais Corcedores Mas eu não caio mais nisso Nunca mais vou cair nisso Porque, cara No começo do ano, cara Fiquei caindo em tudo Em tudo Dei notícia falando Daquele cara o jogador Eu caia Eu quero dizer para cá Para o canal Tá bom Quer dizer mais visualizações Quer dizer, por Mais de 10 mil Mais cara Isso também não gosto Porque eu ia fazer Um trabalho errado Tem pessoas que, ó Gostam de trazer notícia fake Só para ganhar visualização E dinheiro Eu não, cara Estou fazendo meu papel Eu quero trazer notícia Para vocês do Vasco Mas tem pessoas assim Que pensam de outro jeito Fazer o quê? Agora eu cremo isso aqui, gente Para vocês Vasco apresenta a proposta Para que gestão Do Maracanã Seja feita Por consórcio Entre os quatro Do Rio Grande Assim como o Flamengo Fluminense O Vasco formalizou O interesse Em participar Da gestão Do Maracanã A proposta Do clube de São João Porém tem um Porém Tem uma novidade Que os clubes Formam um consórcio E façam a gestão Conjunta dos caras A miniatura Da iniciativa Que já tem O sinal verde Inicial do Flamengo Foi entregue Ao governo Do Escado Na última semana O modelo propôs Que parte dos gastos Seria substituída Pelo poder público Então vamos ver Vamos ver aí Após ter possibilidade Do Vasco Acho que poder Colocar os jogos Do Maracanã Até o final do ano Não fica ligado O que é notícia Aqui cara Urgente Bruno Silva Deve ficar fora Gacema final O Escagol Contra o Bangu O Bruno Silva Vai seguir Procaculado De recuperação Da FIFA Pós-choque De cabeça No clássico A tendência É que o volante Esqueja fora Gacema final Contra o Bangu No próximo jogo Então o Bruno Silva Provavelmente Não vai ser relacionado E não vai ser Nem titular Contra o Bangu Aí ó Outra notícia Max Lopes E Leandro Cascan Trabalham em Gans Perugos Para se recuperar Max Lopes E Cascan Trabalham em Gans Perugos Para se recuperar De manhã O Atacante Fez um circuito No campo E o zagueiro Ficou um departamento Médico Outra notícia Aqui gente Pra vocês Basquete Juro Brant Fala sobre o possível Patrocínio De 8 milhões Ao Vasco Recentemente Muitos vascaianos Vieram Me procurar No Twitter Para me perguntar Sobre o possível Dinheiro Que o Júlio Brant E sua chapa Estaria solicitando A lei Escagual De incentivo Ao esporte Para ser Utilizado No basquete Do clube O valor O cara passado É de 8 milhões E meio reais Eu tentei Na rede social Elucidar Um pouco O caso Mas nada Melhor Do que O próprio Brant Para poder Esclarecer O assunto Então assim Possivelmente O Vasco Deve ter Um patrocínio Para o Basquete Gente Você não sabe Basquete Do Vasco É uma merda É horrível Eu acho Eu acho Eu considero Basquete Do Vasco Um dos Prodes Do mundo Porque Meu Deus Cara Tá já Pra time Pequeno Porque a notícia É que Max Lopes Completa 35 anos Hoje Meus amigos Hoje mesmo Dia 3 De abril Max Lopes Completa 35 anos Então parabéns Aí Max Clube de bom Pra você Cara Que você possa Melhorar no Vasco Porque Tá difícil Tá difícil Mas que você Possa Melhorar no Vasco E trazer Coisas Melhores Para o nosso Vasco Nesse Nesse Brasileirão Que é tudo Que nós queremos O Brasileiro E a Copa do Brasil Mas a Copa do Brasil É o mais importante E que você Possa ser Um jogador Fundamental Que você Possa Colocar Cabeça certa Pra você Poder Jogar O nosso Vascão Agora Aqui Uma última Notícia Os ingressos Caros Dos jogos De Vasco Eva E lá Na Ressacara Vai ser o seguinte Visicante 60 reais É inteira A meia Que é assim Pessoas de vinho Acho que é pessoas De 17 Se não me engano De 6, 15 É de 30 reais E Menores de 12 anos De 11 De 11 por atrás É de 10 reais Então Aí cara Já mostrei pra vocês Com a informação Sobre a venda De ingressos Tudo Então inteira 60 reais Meia 30 reais E menores De 12 anos 10 reais Valeu Então isso daí Cara Foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Ativa o sininho De notificações Pra vocês Não perderem O vídeo Gente Vai ter uma hora Vou ver aí Quando eu ter Sem ouvir Mais notícias Do Vasco Se ficar Sem notícias Eu Vou fazer um vídeo Falando sobre Jogadores Que eu poderia Vim pro Vasco Porque tem Outras opções Baratas E boas Que o Vasco Poderia Atrás Eu tenho certeza Que o Vasco Vai atrasar Esses jogadores Porque Ele não deve Permanecer No futebol europeu E o Vasco Poderia Atrás Valeu Então se inscreve No canal Compartilha Ativa o sininho De notificações Esse foi o meu vídeo Cara Sem Com poucas Notícias De ganhadas Do Vasco Mas é só isso Que eu tenho De dizer pra vocês Compartilha Valeu Pra cima deles Vasco Abraço